Oi, eu me chamo Sofia Rodrigues Silva e essa é a apresentação da minha pesquisa de iniciação científica que teve como tema o estudo de técnicas de imputação de dados e aplicações. Como orientador, eu tive o professor doutor James Madison Pye. Primeiro é importante entender o que são dados faltantes, que são informações ausentes em um determinado conjunto de dados que podem ocorrer por diversos motivos, como por exemplo a indisponibilidade ou a perda de informações, a coleta inapropriada dos dados ou até mesmo erros na entrada de dados. Isso é um problema porque esses dados ausentes afetam a análise de informações, gerando resultados com erros, desvios e tendências, contribuindo assim para uma tomada de decisões imprecisa. E o que se faz para contornar essa situação é utilizar técnicas de imputação para substituir esses valores ausentes. Há três tipos de dados faltantes. O primeiro deles é o MCAR, que a sigla significa Missing Completely A Random, ou seja, dados perdidos completamente de forma aleatória. Há também os dados MAR, que são aqueles Missing A Random, ou seja, dados perdidos aleatoriamente. E por fim, os dados MNAR são aqueles Missing Not A Random, dados perdidos de forma não aleatória. As técnicas de imputação se dividem em dois tipos. As univariadas são aquelas que, ao realizar a imputação, vão considerar os valores de uma única coluna do conjunto de dados. E como exemplo nós temos a imputação pela média, pela mediana e pela moda. Já as técnicas multivariadas são aquelas que, ao realizar a imputação, vão considerar outras colunas do conjunto de dados, além daquela em que se está realizando a imputação. E como exemplo, temos o KNN inputter, que é o algoritmo dos K vizinhos mais próximos, e o iterative inputter, em que valores são modelados em função de outros. O objetivo desse trabalho é analisar diferentes técnicas de imputação de dados faltantes, testando essas técnicas com várias bases de dados, para tentar definir qual melhor se adequa a determinadas situações. Para esse estudo, foram utilizados seis bancos de dados, sendo três deles bancos de dados completos, ou seja, sem valores ausentes, e três incompletos, que apresentavam valores ausentes. Para os bancos de dados completos, toda a análise foi feita em Python, 20% dos dados foram removidos, foram aplicadas as cinco técnicas de imputação, e para cada uma delas foi calculado o RMSE, que é o erro quadrático médio. Todo esse processo foi repetido 50 vezes, o que é chamado de validação cruzada. Depois dessas 50 vezes, foram obtidos 50 valores do RMSE para cada técnica, e para calcular o RMSE médio, foi calculada a média aritmética desses valores. Já para os bancos de dados incompletos, a análise também foi feita em Python, foram aplicadas as técnicas de imputação, e por fim foi feita uma análise das estatísticas dos dados antes e depois da imputação, para ser mais precisa a análise da média e do desvio padrão dos dados. Como resultado dos bancos de dados completos, depois de aplicar todas as cinco técnicas, realizar a validação cruzada e calcular o RMSE médio para cada técnica, foram obtidos os seguintes resultados. Analisando essas tabelas, é possível perceber que o Iterative Inputer foi a técnica que apresentou o menor erro. Já para os bancos de dados incompletos, depois de aplicar as técnicas, foi percebido que a menor alteração nas estatísticas dos dados se deu com o KNN Inputer e o Iterative Inputer. A gente pode concluir que o Iterative Inputer e o KNN Inputer foram os métodos que apresentaram melhor eficiência por apresentar o menor erro quadrático médio. Também é reforçada a importância da exploração e análise dos dados antes de realizar a imputação, porque cada conjunto de dados requer um tratamento particular de acordo com o tipo e a classificação do dado faltante. Obrigada por assistir!